E voada, e voada, e voada, e voada Lá onde eu esqueço da ex, quero viver isso mais vez Se eu pudesse, eu te juro, comia todas vocês Faz a fila e vem uma de cada vez E tá pra mim, deixar no sigilo, tá? Viu, estourou um rito esse mês Fica sabendo que é vapo, não é tcheca? Você explode, nós paga o programa e propõe uma festa Fica sabendo, então fica sabendo, então fica sabendo Alô, DF10, DJW, Tubarão Ela disse que dá sim, que gosta muito Se tiver bala, ela toma Mas nem fudendo que vai sem amiga Cê já viu cachorro que gosta de tromba Toma a linguada, vida Toma de quatro, toma Na revoada, nós chama, que aras, manda As de mil, corriam, paga a conta Calma, nós sabe que cê é gostosa Igual você, nós já comeu de monte É MD, cê quer bafurar? Fala com o parça que nós tá a fonte Na revoada Só puta cara que pede na cara Sou a safada Pede com força que o bonde te amassa Mas o DJW conversa com o Dom Namorar não dá, namorar não dá não Caem no papo de mina, problema Já pego o exemplo lá do tubarão É que na revoada Só puta cara que pede na cara Sou a safada Pede com força que o bonde te amassa Nosso W é bandido, ele até tem umas passagem Tudo tatuado, picadilha de mandrake Nós é vida louca, cê sabe moça Nosso passado é tenso, então senta nessa porra Nós é bandido, nós até tem umas passagem Tudo tatuado, picadilha de mandrake Nós é vida louca, cê sabe moça Nosso passado é tenso, então senta nessa porra Eu sou cabanil, ela é canibista Ela dá, você tá pra quem canta em rima Dá a luz e nós que as talas vistas Se o tubarão tiver hoje é garantida Chama sua amiga, faz homenagem com você Bota tudo em bota, nela revoada do prazer Ela dá pra quem é chefe, banca você Ivoada, 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 Ivoada Evoada, Ivoada, 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 Ivoada Tchau, tchau.